Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste barradinho fácil e econômico para pano de prato fiz ele com quatro carreiras não ficou pequeno, vou pegar a régua para mostrar o tamanho que ficou este barradinho o meu ficou com seis centímetros de altura e eu utilizei a linha da Anne para fazer ele com o tex 295 mas ele pode ser utilizado qualquer linha para fazer ele os espaços do caseado são contados com múltiplos de seis mais três espaços no início da carreira então aqui no início começa contando um, dois, três espaços aí vem contando de seis em seis um, dois, três, quatro, cinco, seis um, dois, três, quatro, cinco, seis um, dois, três, quatro, cinco, seis e um, dois, três, quatro, cinco, seis então conta três espaços no início e conta de seis em seis até o final do pano aí os motivos ficam assim vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho essa linha da Anne na cor rosa bem clarinha e uma agulha 1.75 vou utilizar também um pano de amostra que eu já fiz o caseado quem não souber fazer o caseado já tem passo a passo dele no canal fiz três espaços no início e dois grupinhos de seis espaços aqui no final vou virar aqui atrás para começar a primeira carreira virei aqui atrás prendi a linha aqui nesse ponto baixo aqui do canto do caseado venho no mesmo espaço puxo uma laçada e vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas pulo o primeiro espaço no ponto eu faço um ponto baixo uma, duas, três, quatro correntinhas pulo o segundo espaço no ponto um ponto baixo uma, duas, três, quatro correntinhas pulo o terceiro espaço e faço um ponto baixo fiquei com três argolinhas nos três primeiros espaços agora não vou fazer correntinhas vou fazer uma laçada vou fazer uma laçada pular esse espaço e nesse próximo espaço eu faço três pontos altos vou fazer três correntinhas de espaço voltar no mesmo espaço e fazer mais três pontos altos formando esse leque pulo esse espaço e aqui no ponto faço um ponto baixo ficando assim vou fazer as três argolinhas com quatro correntinhas quatro correntinhas pulo o espaço e faço um ponto baixo baixo no ponto fiz as três argolinhas já faço uma laçada pulo esse espaço e nesse próximo eu vou fazer o leque com três pontos altos três correntinhas de espaço e mais três pontos altos pulo o espaço no próximo ponto eu faço um ponto baixo então eu fiz o leque sobraram três espaços aqui no final que eu vou fazer as três argolinhas com as quatro correntinhas faço um ponto baixo bem aqui no canto fechando essa terceira argolinha e ficou assim aqui no final como eu comecei e ficou assim a primeira carreira vou virar na frente para fazer a segunda carreira virei aqui na frente vou subir até o meio da argolinha fazendo ponto baixíssimo então eu faço um ponto baixíssimo e faço mais um subo quatro correntinhas na segunda argolinha faço um ponto baixo quatro correntinhas na terceira argolinha um ponto baixo fiquei com duas argolinhas agora não vou fazer correntinhas vou fazer uma laçada e venho aqui no primeiro ponto alto aqui do leque então eu tenho três eu venho no primeiro faço um ponto alto faço duas correntinhas e aqui dentro do leque eu vou fazer o leque três pontos altos três correntinhas de espaço e mais três pontos altos fiz o leque faço duas correntinhas faço uma laçada e venho no último ponto aqui do leque que é o terceiro ponto faço um ponto alto e aqui nessa primeira argolinha eu faço um ponto baixo vou fazer agora a argolinha então faço quatro correntinhas e na segunda um ponto baixo quatro correntinhas na terceira um ponto baixo fico com duas argolinhas desse ponto baixo da terceira argolinha não faço correntinhas faço uma laçada e venho no primeiro ponto alto aqui do leque faço um ponto alto duas correntinhas e aqui no meio do leque eu vou fazer o leque três pontos altos três correntinhas e mais três pontos altos fiz o leque faço duas correntinhas e nesse terceiro ponto aqui desse lado do leque faço um ponto alto e na primeira argolinha faço um ponto baixo vou fazer quatro correntinhas e vou fazer uma argolinha fiz um ponto baixo na segunda quatro correntinhas e um ponto baixo na terceira e última fiquei com duas argolinhas e essa é a segunda carreira aqui atrás aliás na frente vou virar atrás para fazer a terceira e penúltima carreira vou subir até o meio aqui da primeira argolinha fazendo ponto baixíssimo subo quatro correntinhas e na segunda faço um ponto baixo fiquei com uma argolinha nessa terceira carreira aqui atrás desse ponto baixo não faço correntinhas venho em cima aqui desse ponto alto que eu fiz na primeira carreira em cima do primeiro ponto alto do leque faço um ponto alto faço duas correntinhas e no primeiro ponto alto aqui do leque eu faço um ponto alto duas correntinhas dentro aqui do espaço do leque eu vou fazer o leque três pontos altos faço três correntinhas de espaço e mais três pontos altos fiz o leque faço duas correntinhas aqui nesse último ponto alto do leque um ponto alto duas correntinhas e aqui nesse ponto alto que está aqui do lado da argolinha eu faço um ponto alto e aqui na argolinha eu faço um ponto baixo ficando assim até aqui fiz o ponto baixo na primeira argolinha depois que eu fiz o ponto alto em cima do ponto alto vou fazer quatro correntinhas para fazer uma argolinha venho na segunda e faço um ponto baixo fico com uma argolinha faço uma laçada e venho nesse ponto alto faço um ponto alto duas correntinhas no primeiro ponto alto do leque um ponto alto duas correntinhas no espaço do leque eu faço o leque três correntinhas três correntinhas e três pontos altos fiz o leque faço duas correntinhas nesse último ponto alto do leque faço um ponto alto duas correntinhas nesse ponto alto que está aqui do lado da argolinha faço um ponto alto e aqui nessa primeira argolinha um ponto baixo faço quatro correntinhas e vou fazer uma argolinha na segunda faço um ponto baixo então nessa terceira carreira fiquei com uma argolinha vou virar na frente para fazer a quarta e última carreira subo até o meio da argolinha fazendo ponto baixíssimo subi até o meio da argolinha faço uma laçada e venho nesse ponto alto faço um ponto alto duas correntinhas e nesse ponto alto um ponto alto duas correntinhas no primeiro ponto alto do leque um ponto alto duas correntinhas no espaço do leque faço três pontos altos três pontos altos e vou subir quatro correntinhas para fazer um picô mas quem quiser fazer com três pode fazer com três subi quatro correntinhas aqui em cima do terceiro ponto eu faço um ponto baixo eu faço um ponto baixo fiz o picô volto no espaço e faço três pontos altos duas correntinhas duas correntinhas nesse último ponto aqui do leque um ponto alto duas correntinhas nesse ponto alto um ponto alto duas correntinhas nesse ponto alto que está aqui do lado da argolinha faço um ponto alto e aqui nessa argolinha faço um ponto baixo então vai ficando desse jeito aqui o motivo grande e econômico desse ponto baixo aqui dessa última argolinha que só tinha uma já faço a laçada e venho aqui nesse ponto alto que está aqui do lado da argolinha faço um ponto alto duas correntinhas um ponto alto no ponto alto duas correntinhas um ponto alto no primeiro ponto alto do leque duas correntinhas e faço três pontos altos aqui no meio do leque um picô e mais três pontos altos então pessoal fiz aqui o leque com o picô duas correntinhas um ponto alto aqui no último ponto alto do leque duas correntinhas um ponto alto nesse ponto alto faço agora duas correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto alto e faço um ponto baixo aqui nessa última argolinha faço uma correntinha vou cortar a linha para arrematar aqui a carreira e terminar a amostra do barradinho então fiz dois motivos e os dois motivos ficaram assim fácil, rápido e econômico e não fica pequeno e pode ser utilizado qualquer tipo de linha se vocês gostaram do vídeo deixe joinha e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.